Olá alunos e alunas, tudo bem? Esperamos que sim e prontos para nossa aula de trompa Com o seguinte tema, exercício para treinar o início de nota, ataque Pensar numa nota e soar outra é um problema muito recorrente para o trompista Visto que a trompa é um instrumento com suas sequências de notas mais próximas E o perigo de tocar uma nota errada ou escrocar um ataque é um problema Por isso preparamos Exercício de início de nota, ataque E seguimos com o estudo melódico número 9 do método Robert Gaethje O problema de ataques precisos na trompa é principalmente uma questão de desenvolver a capacidade de memorizar a configuração labial exata para cada nota do instrumento Para desenvolver essa habilidade é aconselhável estabelecer uma rotina rítmica seguindo esse procedimento Definir, respirar e tocar Definir, respirar e tocar Quaisquer notas perdidas devem ser repetidas 3 vezes antes de continuar para a próxima nota Lembre-se do pré-aquecimento antes de começar a tocar os exercícios e estudos das nossas aulas E o descanso merecido Vamos agora tocar com os nossos professores Fazer um estudo Amém. 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 exercício de precisão usando todas essas notas desse exercício, mas misture a ordem para que as notas sejam as menos relacionadas possíveis. O objetivo é escrever intervalos que serão difíceis de ouvir com antecedência, embora certamente teremos que ouvir cada nota antes de ser tocada. Deixe o seu gostei, comente, compartilhe e fique ligado nas redes sociais do Muri. E até a próxima aula, tchau! Música